No Fluminense, a dor de cabeça do técnico Abel Braga é com o excesso de jogadores. Sente só como começou a primeira entrevista do Abel Braga em 2012. Você acha que vai haver necessidade de ter mais jogadores durante essa temporada? Pelo amor de Deus, aí você me enlouquece. É duro reconhecer os novatos que vieram da base. 32 ali é o... Tem a gente da comissão ali que não sabe o nome deles todos. Tem a gente ali que perguntou isso aqui, que é o Stefano, e o Stefano é aquele. Eu conheço os meus garotos. O 5 é o Wagner. Não veio da base, foi contratado. Assim como o 25, o zagueirão Anderson, e o Bruno, lateral direito, já se entumaram. Hoje, por exemplo, são nove atacantes. É quase um time. Eu vou treinar um coletivo com nove atacantes, como é que pode isso? Fred, Rafael Moura, Rafael Sobbs, Araújo, Wellington Ney, Martinúcio e por aí vai. Agora, no meio dessa rapaziada toda ali, tem um rostinho que está chegando agora, ainda é desconhecido do torcedor tricolor. Mas para o Abel, é bem familiar. Fábio Braga, número 33, meio campo. Para mim é só Fábio, né? No nome ele tem o Braga, mas para mim só conta que fora do campo. Lá dentro é só o Abel. Ele não vai me chamar de pai, nem ele de filho. E ele é o Fábio. O filhão, opa, o Fábio, recém-promovido do time Sub-20, também está tentando uma vaquinha na equipe principal. E aí não tem jeito, Abel, a decisão é sua. Ele está aí pelas pernas dele, pela capacidade dele, pelo trabalho dele. Está conseguindo aquilo que ele sonhou, aquilo que ele almejou. Tudo o que o pai também viveu um dia, quando tinha os mesmos 20 anos. E acabou trilhando uma carreira de sucesso. Fábio Braga, número 33, meio campo.